Música Make Yourself Epic Ó Verão Net, estamos aqui com o Presidente da Federação do Pará, Osivan Cardoso. Osivan, primeira vez em Abaitetuba. Fala pra gente que isso é maravilhoso, né? Agradecer mais uma vez ao Verão Net, que está sempre nos eventos da Federação do Pará e Desistupro Turismo. Pela primeira vez no campeonato em Abaitetuba. Tivemos 50 atletas com nível altíssimo e a gente já dá pra ver que o campeonato não vai ser fácil. E a grande iniciativa dos patrocinadores e do Marcelo e da Milena que chegaram até a gente pra trazer um belíssimo campeonato que vocês estão vendo que vai acontecer hoje. Osivan, fala pra gente quem são os patrocinadores do evento. Olha, são muitos, muitos mesmo. A gente tem Vitor Best, Neil Millen, Red Series, Suplimento Time, Honda, Spa Móveis. Vou até virar aqui pra gente ver aqui. Boticário, Mendes Fisique. Não dá pra falar, são muitos, são muitos. Prefeitura de Abaitetuba, graças a Deus, de patrocinador, o evento tá recheado. Olha, isso é muito legal. E também trazendo o fisiculturismo, levando o fisiculturismo pros interiores do Pará. E que eu espero que isso continue também, né, Osivan? É, já recebi propostas já pra tá levando pra 12 interiores do Estado. A gente não vai falar agora porque a gente ainda não fechou nada. Mas eu creio que pra 2017 aí a gente vai ter um calendário bem grande aí, porque a procura tá sendo muito grande. A federação tá crescendo, as oportunidades tão aparecendo. E a gente vai expandindo. Enquanto der pra levar, o campeonato bem organizado, o começo aqui, a gente vai levar. Olha só que legal, gente. Eu falo assim, como levar o fisiculturismo, porque a gente apresenta, mostra pras pessoas o que é o esporte, pra acabar com o preconceito também, que muito existe, né? Então, se liga aí, Osivan. Mais uma vez, obrigado e parabéns pela iniciativa de levar o fisiculturismo pra onde quer que vá, tá bom? Obrigado a vocês. Um abraço, Veranete. Um abraço, Veranete. Um abraço, Veranete. Um abraço, Veranete. Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri